Lembrando que o Campeonato Municipal Feminino de Futsal foi organizado pela Diretoria de Esportes da Prefeitura Municipal de Correntina. E a gente vai encerrar então essa edição local do Bahia Meio Dia, lembrando pra você que você pode rever todas as reportagens e as entrevistas de hoje no G1 Bahia, é só acessar, tá lá tudo disponível pra você. E a gente tem um novo encontro então marcado para amanhã. Você segue agora com o Bahia Meio Dia do Estado, olha só o assunto, famílias ficam desabrigadas em Camassari, chuva, lagou casas e arrastou carros na região metropolitana. Gente, até amanhã. Obrigado e um bom feriado pra você.